O artigo 1.32 de meta interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Essa não se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a discutir e votar a parecer de redação final. Nesse momento, a presidência suspende os trabalhos temporariamente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto